Sem remédios caralha não, vió. Tô sentindo a falta do rivotado. Cadê o laudo? Chama, fió. O laudo tá aí. Sempre bom lembrar, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Exu Caveira. É porque a galera que tá preocupada. A galera que é o baseado. A galera que é o baseado. A galera que é o baseado. Quer saber. Cara, então é o seguinte, eu vou, assim, ó. Se o místico é maconheiro, jamais. Aguenta ficar uma hora sem fumar? Aguenta. Eu falei assim, ó. Puta, eu vou chegar, tal, você fuma? Não quero saber se você fuma. Mas se você realmente fuma, foi isso? Fuma antes de eu chegar, vai, frita o dedo do gorila, passa um colíriozinho, fica muito louco, bota um malbouro aí. Vamos conversar duas horas, eu vou embora e depois você vai cuidar da sua vida. Eu não tenho que vir aqui e falar... Mas se eu for marrudo? Eu quero ver se o par, mesmo. Eu sou obrigado a não fazer prisão. Eu sou obrigado. Mas por que você é obrigado, da Cunha? Porque eu tenho um crime chamado prevaricação. Prevaricação. O que que é prevaricação? É você se ausentar? É eu ver alguém praticando crime e não fazer nada. Então, todo policial, quando ele presencia um crime, ele é obrigado a intervir na hora pela lei. Caralho. Se eu não intervir, eu acabei de cometer o crime. Eu acabei de cometer o crime.